Dois times em franca busca pela ascensão, a ponte praticamente garantida na Série A do ano que vem, precisando tirar o praticamente da frase. O Cris e uma lutando para manter as chances de subir, ou seja, era jogar para vencer. Alguém avisou isso para eles? Porque vou te contar, bom futebol e nível técnico passaram bem longe do Heriberto Russo ontem, viu? Se olha o toque, tentou de letra ao Caio, por isso errou! É, mas uma coisa temos que admitir, pelo menos teve gol. Cruzamento fechado para a área, Júlio César deu um soco na bola, insiste, Zé Carlos, caiu e pênalti! Aos 33 minutos, Zé Carlos marcou para o Criciúma. E olha que o Júlio César foi no canto certo, mas a cobrança do Zé Carlos foi muito boa! Mas a alegria durou pouco. Oito minutos depois, João Paulo cruzou na cabeça de Patrick, que mandou fraquinho, fraquinho para o gol. Andrei aceitou fazer o quê? Botar a vinheta. Ih, que desagradável! Tive a impressão que o Andrei deu uma colaborada, não deu não, Ricardo? É, deu uma colaborada. E a gente não pode dizer que as equipes não tentaram fazer algo mais. Tentaram, mas não deu. Duas vezes na trave a bola! Um a um placar final. A ponte é terceira com 59 pontos. O Criciúma, nono, com 51 pontos e chances cada vez menores de chegar ao G4. Apoio 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 Apo